Oi gente, hoje a gente vai gravar um vídeo jogando Minecraft, a gente vai zerar Minecraft na verdade né gente E a gente vai coletar muito, muito, muito itens e depois a gente vai colocar mais Oi gente, criei um mundo novo e agora a gente vai jogar, tá gente Espero só um pouquinho iniciar, agora vamos, vou pegar a madeira aqui, de boa, né gente, pode esquecer de pegar a madeira E depois eu vou fazer uma mesa de trabalho, agora eu vou fazer, tá gente, uma mesa de trabalho Aqui, vem aqui, né gente, vem aqui Aproveita, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, tá gente E eu vou fazer até o bachado aqui, eu já fiz uma espada, espota o bachado e a picareta E deixa eu fazer o graveto, bachado e picareta, né gente Agora, bora encontrar uma vila agora, tá gente Bora Olha, pedra gente, pedra, pedra é muito bom, tá gente Aqui ó, você desce aqui, depois pega a pedra Pra gente sobreviver, né gente E também, eu acho que eu já te contei, né gente Que hoje a gente vai zerar o Minecraft Né, zerar Minecraft Já vou subindo aqui Sobe Né gente Sobe, sobe Agora vamos encontrar uma vila, né gente Vou encontrar uma vila E depois eu falo mais junto com vocês Gente Gente, voltei Vocês viram que eu encontrei uma vila, né gente Eu tô muito diferente de antes Olha, agora eu vou matar o golem Vai dar o gole aí Agora vai descer Porque eu não consegui matar o golem, gente Então, gente Daqui a pouco Daqui a pouco eu vou dormir E eu vou colocar de outra pessoa, tá gente Não Eu vou colocar de terceira pessoa, tá gente Pra te mostrar Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Inscreva-se no canal Beijo no seu coração Tchau, tchau Até os próximos vídeos E também, gente Daqui a pouco vai vir a outra temporada, tá gente Então, tchau